Música Mequiê, mequiê, família, daqui falo jota privado, atenção, eu jota privado, se a justiça não for seletiva, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano, e família, segundo escreva aqui o site, né, correio angolense, é isto mesmo, se a justiça não for seletiva, né, se é como garantiu o presidente da república, ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, né, então temos que ministro dos transportes será o próximo mais próximo, na cada vez mais extensa lista de poderosos, dedos fatais que a Procuradoria Geral da República e os tribunais relutam em decapitar, por graça a campos, vamos lá ver aqui a matéria completa, ok, let's get it. No dia 20 de junho de 2018, o presidente da república elevou o seu então secretário para os assuntos económicos, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas Dabreu, à categoria de ministro dos transportes. Ricardo Dabreu substituiu o Augusto da Silva Tomás, uma das mais brilhantes estrelas no governo de José Eduardo dos Santos, mas que caiu em desgraça mal a presidência da república mudou de inclino, no ministério dos transportes, o novo ministro não assumiu, apenas, os passivos e ativos acumulados pelo seu antecessor. Ricardo Dabreu herdou, também, os hábitos e costumes, que fizeram de Augusto Tomás um insaciável devorador de recursos públicos. Julgado pelos crimes de peculato, participação em negócio e violação das normas de execução orçamental, no dia 15 de agosto de 2019, Augusto, Tomás foi condenado, em primeira instância, a pena única de 14 anos de prisão maior. Após recurso, a pena foi reduzida para oito anos e seis meses de prisão maior. O antigo ministro dos transportes cumpre a pena no Hospital Prisão de São Paulo, sob severas medidas de segurança. Augusto Tomás respondeu em juízo por haver dado ordens ao Conselho Nacional de Carregadores para suportar despesas dos Ministérios dos Transportes, Justiça e de outros entes públicos. No auge do julgamento, veio à tona que Augusto Tomás transformara o Conselho Nacional de Carregadores num saco azul de suporte a gastos institucionais e particulares. No calor do julgamento, Augusto Tomás revelou que parte dos imensos recursos financeiros gerados pelo CNC tinham destinos obscuros determinados pelo seu então superior hierárquico, José Eduardo dos Santos. Augusto Tomás disse que, por via do CNC, alimentava a FESA, Fundação Eduardo dos Santos, o Fundo Lueni, cuja patrona é a antiga Primeira-Dama, e outras despesas decididas pelo então Presidente da República. Com o antigo Ministro dos Transportes foi, também, condenada em primeira instância, a 12 anos de prisão maior, a diretora adjunta para a área financeira do Conselho Nacional de Carregadores. Isabel Bragança foi julgada e condenada pelos crimes de peculato, violação de normas do plano e do orçamento sob a forma continuada, abuso de poder, participação em negócio e recebimento indevido de vantagens. Em sede de recurso, o plenário do Tribunal Supremo reduziu a pena para seis anos e dois meses de prisão. Isabel Bragança cumpriá a sentença em liberdade uma vez que entrepôs um recurso extraordinário de inconstitucionalidade. Três anos depois de chegar à testa do Ministério dos Transportes, Ricardo Dabreu faz da agora rebatizada Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola o mesmo que Augusto Tomás fazia do Conselho Nacional de Carregadoras, um saco azul, de onde saem recursos para sustentar toda a sorte de despesas, incluindo as pessoais. Fonte do Ministério das Finanças disse ao Correio Angolense que a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola está a ser gerida nos mesmos moldes em que Augusto Tomás fazia com o Conselho Nacional de Carregadoras. É uma espécie de cofre privativo do Ministro dos Transportes para cobrir os gastos que ele determina. Aliás, é por causa dessa folga financeira que Ricardo Dabreu se permitiu propor ao titular do Poder Executivo a compra, pelo valor equivalente em dólares a 114 milhões, de dois edifícios, sendo um para o Ministério das Finanças e outro para a Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola. Segundo a fonte do Ministério das Finanças que falou ao Correio Angolense, a rápida aquisição dos dois prédios só foi possível porque o dinheiro não saiu do Orçamento Geral do Estado. Por via do Orge, não seria possível a compra, porque essa despesa não estava prevista. Como nos tempos de Tomás, também agora as receitas da Agência não são depositadas no Tesouro Nacional para serem refletidas no Orçamento Geral do Estado. A propósito dos dois imóveis cuja compra foi autorizada pelo Presidente da República, A fonte do Correio Angolense reprova a persistente violação de procedimentos administrativos por parte do próprio titular do Poder Executivo. De acordo com essa fonte, todo o expediente relativo à aquisição de bens públicos, nomeadamente imóveis, deveria transitar pelo Ministério das Finanças. A Direção do Património de Estado, do Ministério das Finanças, é que trata da compra de edifícios, trata do concurso, da avaliação das propostas, etc. Mesmo que um determinado ministro queira que o seu ministério se instale num edifício qualquer da cidade de Luanda, Quem trata do aluguerão da compra e tem de zelar pela legalidade dos procedimentos concursais e de contratualização é o Departamento Ministerial que tem a Direção Nacional do Património de Estado. No decreto, presidencial n. 197-16, de 23 de setembro, João Lourenço reservou à Ministra das Finanças o papel residual de autorizar, em representação do Estado angolano, a prática de todos os atos necessários para a celebração do contrato ponto, e promover os procedimentos para o registro do imóvel a favor do Estado angolano. Como se sabe, os dois edifícios adquiridos pelo Estado pelo equivalente em dólares, a 114 milhões eram detidos pela empresa Transporte de Carga a Granel, da TSG, que tem como cá proprietário e diretor-geral Rui Óscar Ferreira Santos Vandunem, amigo próximo e de infância do atual Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas de Abreu. Se, como garantiu o Presidente da República, ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, então temos que, o manhã de domingo, o Caucauzinho usará o próximo mais próximo na cada vez mais extensa lista de poderosos dedos fatais que a Procuradoria-Geral da República e os tribunais relutam em... E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você é escritório, sabe fazer, inscreva-se no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Jelo continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva-se a opinião que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. MSTV, a TV que chega até você.